Bom, eu fiz a outra vez, no outro jogo, fazer de novo, né, os lances aí do Veiga e do Rony, vai ter muita coisa, cara, porque assim, apesar que o Veiga entrou com mais tempo hoje, mas eu achei não só ele, né, ele foi ok, mas acho que a seleção toda hoje ficou devendo muito, mas é legal, assim, de ver o Veiga aí, tendo oportunidade, acabou errando esse passe aí, o Bruno Guimarães, que é o cara que eu gosto bastante, acabou jogando mal também, o próprio Vinícius Júnior, no segundo tempo, errou muita coisa, tem uma hora que o Vinícius Júnior dá um passo errado pro Veiga, o Veiga abre muita perna pra pegar a bola, eu falei, nossa, ele se machuca, o Real Madrid teria que emprestar o Vini pra gente, e assim, o Senegal, assim, é uma grande diferença, né, é uma seleção que tem um técnico há anos, o Brasil nem tem técnico, né, então fica difícil mesmo competir, aí, ó, esse passe aí, pelo amor de Deus, velho, batendo esse que eu tenho de novo aí, o homem das bolas paradas, né, e assim, do Rony, isso aqui é um pouquinho do Veiga aí, do Rony não tem muita coisa, eu vou colocar os lances aqui, depois que o Rony entra, que sai o gol do, do, do Mané, só que aí, também não teve, tipo, brigou bastante, né, que é como ele faz, mas o Senegal é uma seleção de muita força física, então fica, assim, há uma competitividade muito alta, e se você tem, está dentro de um time que não tá encaixado, é difícil, né, pra você superar a questão física, geralmente, quando outro time é mais forte fisicamente, seu time tem que ser melhor tecnicamente, o Brasil até é, só que precisa estar organizado pra conseguir aparecer isso, mas, enfim, né, cara, o Veiga entrou com mais tempo, procurando bastante o jogo, acho que poderia, inclusive, ter entrado titular hoje pra ter tido mais oportunidade, mas, enquanto o Brasil não tiver um técnico, tiver um trabalho aí consolidado, eu não vou esperar muita coisa, não, não vou cobrar muito dos nossos meninos também, porque, pô, tem o jogo agora, depois tem contra o Bahia, tá ligado, e aqui, eu gostei do título desse vídeo, a seleção tomou sacode de Senegal, vou colocar aqui só, é, um pouquinho, porque do Rony realmente acabou não tendo muita coisa, mas, ó, na hora que ele ia entrar ali, o golaço do Mano, mano, aí joga muita bola, né, cara, é, aí, ó, cruzamento do Vinícius Júnior, teve, inclusive, um outro cruzamento do Vinícius Júnior pro Rony, que o Rony cabeceou, e foi pênalti pro Brasil, tá, garfar aí, e aí, que depois que o Rony tinha acabado de entrar, saiu aí, o gol do Marquinhos, né, foi esse gol, você vê, os caras tão emocionados que eu tava vendo o lance a lança, tinham dado pro Pedro, mas foi o Marquinhos que fez o gol, e aí, depois, no final, pênalti pro Senegal, 4x2, um jogo de muita força física, muito, muito embate, né, apesar de ser amistoso, era amistoso, não sei, paguei que os caras, tava chegando, hey, bicho, aí, ó, o goleirão vacilando, o Vinícius Júnior quase consegue roubar a bola ali, se é o Rony ali, rouba, tranquilamente, aí, ó, tem essa entrada aí do Arthur Lucas, depois de uma entrada que o Bruno Guimarães sofre no meio campo, deu até briga e tudo mais, aí, ó, cara, infelizmente, aí, hoje eu não tenho muito carinho pela seleção, tá, já tive bastante, hoje realmente não tenho muito, mas, mano, seria legal ver os caras jogando bem, né, pô, você não vai assistir, aí foi o Gomes foi anulado, né, já tinha parado de jogar antes, você quer assistir os caras jogando bem, né, pô, eu parava pra ver a seleção antes, hoje eu, sinceramente, só tenho parado por causa dos caras aí, ó, por causa do Veiga, do Rony, aí, o Veiga ali também participando da jogada, foi um jogo bem de força física, depois tem a entrada ali, né, mais forte, ah, o Bruno Guimarães deu essa entrada, depois o cara meio que respondeu, né, o cara, ah, nossa, bicho, e aí teve uma pequena confusão ali, e aí depois, aí teve esse lance do Pedro, o Pedro podia ter tocado pro Veiga, mas aí o centroavante não tem como, né, e aí depois o lance aí, pênalti pro Senegal, e gol do Sadio Mané, beleza, comenta aí o que vocês acharam do jogo, do Rony, do Veiga, o que você, qual que é a esperança de vocês pra seleção brasileira aí, pra esse novo ciclo de Copa, beleza, tamo junto.